Já gruda atrás do carro aqui ó, já pega o vácuo, porque o vento tá forte. E a aviatura, a aviatura sa-i. Tá com alguma coisa aí de onde? Tem criminal? Nada, nada, nada. Por que você tá olhando pra trás? Tá apavorado por quê, tio? Não, eu tava indo por... A moto tá irregular? Tá. Tá com o quê? Não, a moto não tem placa, é Shinnerai. Ah, Shinnerai, né? Aí você tava olhando pra trás por quê? Você tava vendo alguma coisa? Tá com alguma coisa de cima? Não. Tô trocando ideia de ser a moral. Você vai falar o que que tem, o que que não tem? Não, eu tava olhando porque a moto não tem retrovisor. Aí eu tava vendo se não vinha nada. Só isso mesmo. Tu me acompanhou atrás das suas costas. Qualquer movimento é sempre o pau em você, beleza? Não, tá certo. Qualquer movimento errado aí é sempre o pau. Tava indo... Só ver aqui, tá vendo? Tava indo pro sítio. Qualquer movimento é sempre o pau em você. Tava indo pro sítio. Entendi. Tava indo pro sítio. Por aonde? Sítio. Você mora aonde? Moro no Pimentas, Guarulhos. No Pimentas. Ela tava indo pra São Isabel. Coloca a moto no pezinho. Não, mas aí você tá na rodovia. Hoje não é problema, se não tiver nada, Mas aí você vai fazer assim na moralzinha. Beleza? Aí se a rodoviária pega, Pimenta, Não tem que fazer nada mesmo. Tá na rodovia que tem que fazer esse preço. Mas se você andar na errada, Pra mim, você vai ser até explicar Pro viciar ladrão. Olhando pra trás toda hora. Olhando pra trás toda hora. Não é o que faz, é proibido. Não é o que faz. Não é o que faz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?